Bom dia Marcos Dantas, bom dia a todos os ouvintes. E bem, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre nossa empresa e sobre os produtos que nós comercializamos. A Lotus Consultoria, ela é uma empresa focada no planejamento financeiro personalizado para as famílias e nós somos uma empresa que já tem mais de 12 anos que está no comércio. Isso aqui em Caicó? Em Caicó, na região de Ceridó, também temos clientes no Ceará, Paraíba, também no Acre, certo? Pernambuco também. E nós temos mais de 3 mil clientes envolvidos em diversos produtos que nós comercializamos. Dentre esses produtos, nós comercializamos o seguro de vida, certo? Há um seguro também chamado responsabilidade civil, que é de suma importância, que vai estar cobrindo os profissionais. Caso aconteça algum processo civil, vai estar assegurando aquele profissional. Fazemos também assessoria de investimentos, seguro de viagem. Temos o seguro de diária por incapacidade temporária. Realizamos os consórcios, financiamentos de veículos, trabalhamos com os planos de saúde e plano dental. E o nosso mais recente produto, que estamos comercializando, são os empréstimos consignados. Isso para aposentados? Isso. Por enquanto, nós estamos comercializando os empréstimos consignados para pessoas inativas, né? Aposentados e pensionistas do INSS, também para o pessoal do Exército e os conveniados ao CIAP, certo? Então, por enquanto, nós estamos trabalhando com esse público, mas já num futuro não muito distante, para englobar também a equipe ativa dos servidores públicos. Por enquanto, só os aposentados, né? Isso, só os inativos. Para, por exemplo, você contratar ou a questão do emprego, para quem é aposentado aí e quer contratar o empréstimo, como é que faz? Pronto. Entra em contato com um dos nossos corretores, né? E a primeira coisa que nós temos que fazer é apenas pegar um extrato do consignado, que a gente pega na página do meu INSS, e aí nós vamos ver a realidade do nosso cliente e ver a melhor taxa e a melhor possibilidade que ele tem para fazer. Se aquele cliente, ele pode ter uma aquisição de um consignado novo, ou se aquela margem do salário dele, que nós podemos trabalhar apenas até 30% do salário dele, se ele já tiver toda essa porcentagem comprometida, nós temos uma opção de fazer uma portabilidade desse consignado e refazê-lo. Como é? Ele tem já esse consignado em um determinado banco, nós vamos fazer a quitação desse consignado, levá-lo para um outro banco e ainda vemos a possibilidade de contrapartida dar como mais algum, que a gente chama de troco. Então, vamos supor que ele deve R$ 5.000 em um determinado banco, a gente quita esse e aí a gente vai fazer um novo consignado, vai portar esses R$ 5.000 e fazer mais uma liberação de um crédito de R$ 500, R$ 1.000. Vai depender da realidade de cada um. Pelo que eu entendi, ele não vai deixar de dever. Vocês pagam a dívida ao banco e vocês transferem para vocês a dívida, para outro banco, a dívida. Isso, a dívida para poder liberar mais um crédito para o cliente. Então, pelo que eu entendi no caso, o aposentado, ele sai de lá com o empréstimo. Com o empréstimo, isso. Agora, um que cabe no orçamento dele. Isso, nós trabalhamos com as taxas a partir de R$ 1,45 por mês e nós trabalhamos também com os bancos Itaú, Bradesco, Santander, BMG, Setelém, Banrisul. Então, assim, eu não posso fazer um consignado porque eu já estou com a minha cota excedida. Mas nós temos essa outra opção da portabilidade. Então, de qualquer jeito, ou ele sai com um consignado novo, se ele tiver margem para fazer isso, ou nós fazemos essa opção da portabilidade e ele ainda vai sair com algum crédito que vai ser liberado para ele. A conclusão do empréstimo demora bastante? Não, na verdade, se for o consignado novo, nós pedimos em média de três dias úteis para ele ser creditado na conta do cliente. Agora, se for a portabilidade, demora uns 10 a 15 dias. Por quê? Porque nós precisamos fazer uma parte burocrática que é saber realmente lá daquele banco originário qual é o saldo devedor que ele tem. Então, nós fazemos uma solicitação para aquele banco que ele já tinha consignado e ele vai nos passar qual é o valor do saldo devedor para a gente poder efetivar a portabilidade. E qual é a documentação necessária? O que é que agiliza, por exemplo, um empréstimo e eu tenho que levar para vocês? Pronto. Então, a primeira, de início, o que é que precisa ter? CPF e a senha de acesso ao meu INSS. Se por um acaso a pessoa, ai, Monique, eu não sei a senha ou eu perdi, não tem problema. Rapidamente, com os dados pessoais, cria-se uma nova senha ao portal meu INSS e lá a gente pega o extrato do consignado. Nesse extrato, com esse extrato em mãos, nós temos o histórico do cliente para a gente trabalhar e ver qual é a melhor possibilidade para aquele cliente. A margem que ele tem de consignado, se dá para fazer um consignado novo ou fazer a portabilidade. Então, o que precisa? A senha do meu INSS e o CPF. Se ele já tiver o extrato em mãos, facilita. Só precisamos do extrato para a gente fazer, porque vai depender do perfil de cada cliente. Então, assim, taxas, prazos e valores vai variar de cliente para cliente. E você falou sobre essa questão, por exemplo, do empréstimo. E no início da entrevista, você falou que vocês também realizam, por exemplo, vocês dão dicas de investimentos, né? Isso. Como é que é essa assessoria? Eu chego lá para vocês, para a Lotus e digo, olha, eu queria investir. Como é que funciona essa assessoria? Pronto. Essa parte de assessoria vai funcionar da seguinte maneira. Você chega, um dos nossos corretores vai estar atendendo, né? E aí você diz, por exemplo, que você tem um valor e nós vamos dizer qual a melhor rentabilidade, qual a melhor maneira de você estar investindo esse seu dinheiro para ser resgatado no futuro. E sem aplicações bancárias, você se refere? Também. Nós temos vários tipos de investimento. Um desses é a previdência privada, que tem uma rentabilidade muito boa e uma segurança para no futuro você estar resgatando. Agora, a partir de quanto, eu falo em dinheiro, vale a pena você investir, por exemplo? A partir de R$ 100,00 mensais. Então, é uma parcela relativamente que cabe na bolsa da maioria da população. Então, a partir de R$ 100,00 mensais, você pode estar fazendo esse investimento. Lembrando que vai depender muito do perfil de cada cliente. Por isso que é uma assessoria personalizada. Então, nós temos os melhores produtos para tentar agradar a necessidade de todos os tipos de clientes. Quer dizer que com R$ 100,00 por mês eu posso fazer o investimento? Com certeza. A partir de R$ 100,00 mensais, você pode estar fazendo seu investimento e para estar resgatando no futuro. O nosso ouvinte aqui pergunta no nosso WhatsApp, a partir de quantos anos o aposentado pode aderir ao empréstimo? A partir de quantos anos? Só o fato de ser aposentado já pode? Agora, nós temos algumas particularidades. Por exemplo, nós temos um prazo limite. Nós trabalhamos com a maioria dos bancos até 74 anos e com um banco determinado até 80 anos. Agora, vamos supor que ele é pensionista por invalidez. Ele tem que ter pelo menos 5 anos de já estar recebendo o benefício, porque a partir daí é que começa a ser vitalício. Então, não tem uma idade mínima. Existem alguns pré-requisitos que devem ser cumpridos. Como é o exemplo desse caso, se ele for por invalidez, aí ele tem que ter pelo menos 5 anos que esteja recebendo o benefício para ser caracterizado vitalício. Aí ele já pode fazer independente da idade dele. Outro, essa questão do plano de saúde, como é que ele funciona? A Lotus hoje trabalha com vários planos de saúde aqui também? Isso. Nós trabalhamos com várias concessionárias. Os mais conhecidos do mercado. Os mais conhecidos. Dentre eles, nós trabalhamos com a Unimed Natal e também com a Sul América. São um dos nossos parceiros. Além de comercializar também o Bradesco. E os planos de saúde, nós temos parcelas a partir de R$ 147,00 por mês. Lembrando que trabalhamos tanto na parte de pessoa física, como também para empresas. Lembrando que para empresas, nós temos o valor diferenciado e confere empresas a partir de duas vidas que vai fazer o plano de saúde. Tem um vídeo com a gente e quer fazer uma pergunta aqui. Dona Terezinha, bom dia. Bom dia. Tudo bem com a senhora? Tudo bem. Qual a sua pergunta, querida? Eu queria perguntar aí a ela se eu puder fazer empréstimo, porque eu sou parceirônica do Estado. Certo. Aí, minha mãe era policial. Aí eu recebo a pensão dele, sabe? Então, no caso, o seu esposo era policial militar e a senhora ficou com a pensão, não é isso? Foi. Mas o benefício é no seu nome, então, né? É. Ok. Obrigado, Dona Terezinha. E aí, Monique? Bom dia, Dona Terezinha. Olha, pelas informações que a senhora nos passou, a senhora pode sim contratar o serviço de consignado, mas para a gente poder passar as informações mais direcionadas, eu peço que a senhora entre em contato com a nossa empresa, que aí um dos nossos corretores irá até a senhora, para a gente poder fazer as simulações e ver qual a melhor opção que pode caber para a senhora estar realizando. Nesse caso, ela pode, então? Ela pode... Pode, pode sim, porque ela é pensionista. Qual o telefone de contato que a gente pode entrar? O 3417-6230. Esse é o fixo? Esse é o fixo. 3417-6230. E o celular? 9-9142-2290. É também o WhatsApp? É também o WhatsApp. A pessoa pode passar, inclusive, fornecer as informações que você já manda a resposta pelo WhatsApp. Isso, isso. A gente já faz esse feedback. Previdência Privada. E aí? Deixa eu conversar aqui com o nosso amigo Rani Erel, que vai falar agora sobre essa sonda da Previdência Privada. É um bom negócio nos dias atuais. Rani Erel, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia. Bom dia, Marcos Jantas. Bom dia a todos os ouvintes aí da Rural FM. Marcos, a Previdência Privada hoje é uma necessidade, com a reforma da Previdência. Então, é uma necessidade para o brasileiro, ele ter uma garantia de renda amanhã. A Previdência, você pode começar a contribuição mínima, a partir de R$ 50,00 por mês. Você já começa a pagar a sua Previdência Privada. E qual é o nosso trabalho? O nosso trabalho é sempre procurar a menor taxa, com a melhor rentabilidade possível para o cliente. Nós não somos presos a nenhuma seguradora. Aqui, quando a gente fala em Previdência Privada e Seguros, muita gente liga a banco. E não tem nada a ver com o banco. O banco apenas comercializa o produto. Isso é ligado à seguradora. Por exemplo, nós temos Porto Seguro, Sul América, Brasil Preve, Bradesco Vida e Previdência, Mão Geral Aego e por aí vai. Então, quando a gente fala em Previdência Privada é ligada a banco. Qual é o nosso trabalho? Sempre procurar a menor taxa e a melhor rentabilidade para o nosso cliente. Por isso que é importante você ter uma assessoria, né? Com certeza. Quando você faz isso por conta própria, no site do banco, da empresa, você corre algum risco de errar, né? Com certeza. Só para você ter ideia, eu já peguei clientes, nós já pegamos clientes, que a Previdência é um meio que o cliente tem, que paga imposto de renda e ele deduziu o que ele paga em Previdência no imposto de renda. Assim como o plano de saúde também deduz, como a educação deduz, a Previdência é a maior dedução que tem. É até 12% da renda bruta do cliente. Então, eu já peguei clientes que fizeram Previdência com outras pessoas e não foram, não tinham o direito de restituir. Como eu peguei clientes também que tinham altas taxas para estudar, eu peguei um cliente que ele tinha mais de 10% de taxa por mês na Previdência dele. E nós conseguimos baixar essa taxa dele para apenas 1%. Então, tudo depende de cada perfil de cliente, tá? O tempo que ele quer, o prazo que ele quer se aposentar. Uma coisa eu digo, nunca é tarde para começar. Comece o mais rápido possível, porque amanhã é sua garantia de renda. Sem falar que é liquidez. É muito diferente de quem diz, ah, eu vou comprar um imóvel porque eu vou deixar para meus filhos. É diferente. Você compra um imóvel, por exemplo, de 200 mil reais e esse imóvel de 200 mil, ele está alugado hoje a média de quanto? 800 reais, ok? Por mês. E não é liquidez. Se amanhã você precisar vender esse imóvel, você tem uma perda desse valor de 200 mil. Além disso, caso aconteça um óbito, alguma coisa com o proponente, com a pessoa, 20% fica para inventário. Previdência não, é liquidez. Caso aconteça alguma coisa, todo aquele montante que tinha lá, passa para os seus filhos, netos, bisnetos, tataranetos e por aí vai. Para quem ele quiser deixar. Falamos aqui de empréstimo, de previdência privada, de plano de saúde, mas a Lotus Construtoria tem um portfólio de serviços imenso, não é isso? Hoje nós temos plano dental a partir de 20 reais e 50 centavos, que é pela Sul América, onde o cliente tem direito até ao tratamento ortodôntico. Só não vai cobrir a manutenção e a documentação, mas a parte do aparelho ele cobre, canal, coroa, tudo ele está coberto. E nós temos mais de 17 dentistas que são cadastrados em Caicó. Então, o plano nacional, onde você estiver no Brasil, você é atendido por apenas 20 reais e 50 centavos. Isso por mês? Por mês. Isso é o plano dental? O plano dental. Sem falar no plano de saúde, que o nosso carro-chefe é a Unimed, Unimed Natal. O maior plano do Brasil, a partir de 147 reais. E a partir de duas vezes você consegue fazer ele empresarial. Né, Marcos Jantas? A Monique já falou, inclusive, sobre a questão dos telefones de contato, 3417-6230 ou WhatsApp 99142-2290. Agora, onde é que fica a Lótis Consultoria? A Lótis fica ali atrás do Senador Guerra, na Coragão Martiniano, ao lado da Prefeitura, ali, entre a Prefeitura e o Santander, que embaixo é aquela conveniência, 24 horas, ainda nós ficamos lá em cima. E também temos um escritório em Curras Novas, que fica na Lula do Gomes, vizinho à Maremansa. Tá certo? Ok, obrigado pela participação de vocês. Só uma observação, por favor. Claro, fica à vontade. Nós temos um... Você vai dizer que vai torcer hoje pelo Flamengo. Rapaz, depois do assalto que fizeram com o meu Vasco ontem, eu acho que eu vou torcer hoje pelo Flamengo. Tá certo. Só uma observação. Nós também trabalhamos com consórcio, tá? Nós temos consórcio hoje, que ele vai ter cirurgia plástica. Então, aquela mulher que deseja fazer sua cirurgia plástica, nós temos um planejamento para ela, em meio de consórcio. E também temos consórcio para aquela pessoa que deseja ter sua casa, seu carro, trocar, onde ele paga uma parcela 30% menor do valor do bem. Exemplo, se uma parcela for R$ 1.000, ele vai pagar R$ 700 até a contemplação. Quando houver a contemplação, a parcela volta ao valor original. Então, até a contemplação dele, ele paga 30% menor na parte do consórcio. O nosso ouvinte quer saber se... Quer saber quem tem benefícios do INSS pode fazer o empréstimo? O nosso empréstimo vai depender do tipo de benefício, né? Por isso que... Quais são os benefícios que, por exemplo, podem? Por exemplo, se ele for pensionista, já caracterizado vitalício, ou aposentado. Então, porque existem outros tipos de benefícios que não conferem um benefício que seja vitalício. Então, como o consignado tem um prazo relativamente longo para se pagar, só tem direito quem for realmente pensionista, já vitalício ou aposentado. Por isso que a gente pede que entre em contato conosco, porque aí a gente vai analisar cada situação e ver a disponibilidade para a realização. Obrigado, Monique, por sua participação. Nós te agradecemos.